Eu agradeço muito a gentileza de V. Exª, se eu permitir que eu concluísse o meu discurso. Quero apenas dizer a V. Exª, eu falo isso do fundo do coração. Votei na Dilma no segundo turno, porque acho que ela representa uma expectativa fantástica na história desse país. Porque eu a conheci. Conheci, jovem, quando começou a participar da vida política realmente lá no Rio Grande do Sul. Conheci sua atividade como secretária do Colares na Prefeitura, do Colares no governo, do Olívio no governo. Conheci sua atitude como ministra de Minas de Energia e como chefe da Casa Civil. E veja nessa senhora um exemplo fantástico de coragem, de bravura, de grana e de firmeza. Eu acho que ela realmente é um corpo estranho no nosso meio. Nós somos políticos profissionais. Ela não é que não seja política, mas é uma mulher cheia de sonhos e vontade de acertar e vontade de conseguir. Nós não temos o direito de quem está dessa ou daquela maneira ofuscar o seu trabalho. Principalmente o seu partido, o PT. O PT, que nessa altura faz aquilo que acontece e aconteceu com o MDB. O partido pode ter muitos sonhos e muita expectativa quando está na oposição, mas quando chegar no governo, geralmente, se não tem um mínimo de pensamento, ele termina se curvando e as vantagens pessoais que existem. Por isso o PT, quando se diz que as várias áreas do PT, junto com o MDB e outros partidos, brincam por ter um quinhão. Não é por aí. Não é por aí. Eu acho que... Brigar é um direito. Eu acho que o partido tem o direito de ter a sua parte. Mas quinhão para tirar vantagem? Não pode ser. Eu acho que a presidente Dilma tem o direito e tem o direito. Quem vai ser escolhido, por exemplo. O MDB vai indicar o que eu indico, até que eu indico o fulano de tal. É uma indicação do MDB. Mas quem é ele? Qual é a sua história? Ele é uma pessoa limpa, realmente, que não tem nada que influencie na indignidade da sua pessoa? E tem competência, tem capacidade e tem autonomia. Ela é isso e tem que continuar a ser isso. Ninguém pode lhe dar, esse é meu irmão, esse é meu Patrício, eu devo ir.